A Expo Segurança tem o objetivo de inserir o Amazonas no Circuito Nacional de Feiras, abordando variados segmentos da segurança pública e privada. Sobre este assunto a gente vai conversar agora com o Zudimar Oliveira, que é o presidente da comissão organizadora do evento. Seja muito bem-vindo ao AmazonSat. Para começar, gostaria que você destacasse para a gente que este é um evento que deve apresentar tecnologias que podem ajudar no melhor trabalho da segurança pública aqui no estado. Exatamente. O evento conta com dois eventos que serão realizados concomitantemente. Um ciclo de palestras com 11 palestras ministradas por renomados especialistas na área de segurança pública e privada e uma feira de negócios onde serão apresentadas essas tecnologias de segurança eletrônica pelos empresários da capital. Será realizado no Centro de Convenções do Plaza Shopping nos dias 29, 30 e 31 de maio, sempre no horário de shopping, de 10 às 22 horas. A feira, ela corre com as exposições, inclusive vem a exposição do CMA, que eu acredito que vai trazer um grande brilho à exposição. Muito obrigada pela participação no AmazonSat. Então, fica o convite aos telespectadores, aqueles acadêmicos que têm interesse em saber mais sobre a segurança, sobre as novas tecnologias que devem ajudar, de certa forma, a reduzir o índice e também movimentar a economia aqui no estado do Amazonas. Naine Carvalho, para o AmazonSat. Obrigada. Obrigado.